Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E olhem só, hoje foi liberado a terceira parte dos desafios do Pináculo Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês Olhem só, o primeiro desafio é para você falar sobre o Has com a Tarana, Lara Croft, Ravena, Cocó ou também o Sabugo No caso, esses cinco personagens que estou mostrando aí no mapa É só você conversar com três deles, quando você conversa tem a opção do Pináculo É só você falar com três desses cinco personagens para completar então a missão O segundo desafio é para você concluir tarefas de nível em comum ou superior Cinco no total, ou seja, fazer tarefas aí na sua conta, desafios muito simples também E a última tarefa do Pináculo é para você derrotar o Has, Mestre das Runas e coletar o artefato do Pináculo Bom, você pode encontrar esse Has lá no próprio Pináculo, que fica no centro do mapa Ali você vai encontrar, ele quer te matar, tá? Então tome bastante cuidado o Has Ele tem uns poderes muito sinistros, tá? Ele pode acabar te matando, então tome cuidado com isso Enfim, quando você elimina ele, você coleta o artefato que ele dropa para completar a missão E assim você consegue muito XP e também um novo estilo aí para a skin do Has na sua conta, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!